Fala meus amigos, voltamos, pô! Antes que falem, sim, a partir de hoje os vídeos serão narrados pela minha voz. Resumindo, vocês vão ter que aturar essa elegante voz de quem vos fala, ok? Tendo isso esclarecido, na verdade esse vídeo é um trecho muito legal lá do canal de recap do anime Ninguém Fushin. Eu fiquei tão indignado com a histórica do meu mano clérigo, cara, que eu não consegui narrar normalmente. Mano, isso só serve pra tu ver o quão mulher fora é a tua vida, velho. Só pra aí. Você vai entender o que eu tô falando, assiste o vídeo, assiste o vídeo. O clérigo Zen conta que na cidade que morava, o povo cultuava Maidler, o deus da revelação, famosa por seus remédios, e Zen era um dos clérigos. Uma jovem garota chamada Miril o ajudava a colher as ervas medicinais e como recompensa ela ganhava uma moeda. Uma noite, Miril foi levar novamente as ervas medicinais para o clérigo, mas antes de receber sua moeda de recompensa, ela revela seus verdadeiros sentimentos, perguntando se ele gostava dela. Zen a explica que ele é um clérigo, e como tal, não pode ter relacionamentos amorosos com ninguém. Por isso, ela deveria seguir em frente com sua vida. Então frustrada, Miril espalha as folhas que trouxe e sai correndo indignada. No dia seguinte, enquanto Zen tratava as pessoas da cidade, outros clérigos aparecem o procurando. Ao ver o estado de Miril, Zen fica preocupado com ela, mas é impedido de chegar perto dela pelos outros clérigos, pois não podia se aproximar, já que a própria o acusou de tê-la abusado. E como prova, ela alega que foi paga por ele e joga as moedas no chão, que na verdade havia ganhado por coletar as ervas medicinais. Por causa dessa acusação falsa, Zen foi preso por três meses. Como ninguém quis acreditar na sua inocência, ele foi expulso e menosprezado por todos da cidade. Em outra cidade, ele chega até um restaurante, e percebendo que a dona do estabelecimento está com dores na coluna, Zen se oferece para tratá-la. Tá, aqui é a parte que eu fico confuso, pois depois que ela perguntou se ele queria que a tratasse, ela deu esse sorrisinho. Aí passa a noite, e de manhã eles estão dormindo na cama dela. Esse é o momento que me deixa confuso, eu não sei se ele realmente tratou ela, ou tratou ela. Consegue me entender? Tipo, eu não sei se ele cuidou da coluna dela, ou se ele meteu aquela. Tá ligado aquela? Enfim, se você souber, deixa aí nos comentários. Essa dúvida tá me matando. Após isso, Zen vai até o andar de baixo, e a mulher diz que suas costas estão melhores. Enquanto comia, ela diz pra que ele se torne um aventureiro na cidade de labirinto. E entrega uns equipamentos e outros negócios. Aqui, foda-se, foda-se. Vamos voltar pra narração normal, ok? Vamos voltar pra narração... Eu não tô bem, eu não tô legal. Não tô legal. Tá, meus amigos, é isso. Se vocês quiserem assistir o vídeo, vai estar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado, fechou? Vou deixar no card também, eu vi. E se vocês quiserem, clica lá e assiste... É isso, pô. Assiste lá. Batata.